Olá amigos da TVCBH, eu vou iniciar o programa de hoje Sons de Minas com uma promessa, com um compromisso, só não dá tempo de eu registrar esse compromisso em cartório, mas fica aí a minha palavra, eu sou homem de palavra, garanto para vocês que estão aí que vão assistir a um grande show, quando eu prometo eu cumpro, vocês vão assistir a um grande espetáculo hoje em Sons de Minas, e com mais uma novidade, o programa Sons de Minas de hoje está sendo feito daqui para frente em parceria com a TV Sete Lagoas, dirigida pelo companheiro e amigo Volney Santiago, então os nossos programas de Sons de Minas daqui para frente vão ser veiculados pelo canal 6 da NET de Belo Horizonte, canal 13 da OI e pelo canal 9 a cabo de Sete Lagoas, além da internet, né, pelo nosso site tvcbh.com.br você pode assistir nossa programação em qualquer parte do mundo e agora até do extramundo porque também já vamos chegar brevemente lá onde estão os nossos astronautas. Olha, o show de hoje é por conta da Adriana Lopes, que vai cantar acompanhada pelo violonista Estevão Maciel e pelo guitarrista e cavaquinista Alexandre Santos. Olá, Adriana, bem-vinda! Obrigada, Didi, eu que agradeço! Estevão, Alexandre, vocês estão em casa. Obrigada! E vamos agitar aqui a presença em nossos estúdios do parceiro da Adriana, o grande cantor, compositor, poeta, jornalista, Paulo Mourão. Paulo Mourão, junto com a Adriana, prestigiaram as comemorações do 19º aniversário da TBC BH, dando um grande show ao vivo em programa de auditório. De público, hoje nós agradecemos, reiteramos os nossos agradecimentos. A Adriana Lopes é professora de canto, é cantora e tem outras atividades. Mas, antes, vamos mostrar o que ela veio fazer aqui, aquilo que ela gosta de fazer e que faz bem, que é cantar. Vamos começar com uma primeira cantiga, uma música. E, Adriana, depois a gente bate um papinho de leve. Sim, eu só queria registrar que essa música é um presente que eu ganhei da Fátima Guedes, a compositora carioca. Olha! É uma música lindíssima, Passa 4. Ótimo! Ótimo! Dee, 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 dee. Aqui tudo é sossegado e eu te ouço respirar do outro lado da colina. Passa a vida um, dois, três, quatro e a aranha tece no mato a teia de renda fina. Um fio feito de minas pra lhe enredar. É, minas, será que o vento daqui traz tua voz de longe? Será que ela está aqui dentro de mim desde sempre? Por que tu gostas da terra quando eu a tenho nas mãos cheiro e acaricio? Faço gosto com o teu gosto. Te escuto através do ar, trabalhando no plantio. Feito aranha que tece um fio pra lhe enredar. É, minas, será que o vento daqui traz tua voz de longe? Será que ela está aqui dentro de mim desde sempre? Será que o vento daqui traz tua voz de longe? Será que ela está aqui dentro de mim desde sempre? Será que o vento daqui traz tua voz de longe? Será que o vento daqui traz tua voz de longe? Sons de Minas em parceria com a TV Sete Lagoas, apresentando hoje a Adriana Lopes, cantora, acompanhada do violonista Estevam Maciel e do guitarrista Alexandre Santos. A Adriana é cantora e professora de canto. Ela está com um projeto atualmente de música regional e raiz com o compositor e jornalista, poeta, cantor Paulo Mourão. que está presente aqui e entra em nossos estúdios. A Adriana vai apresentar no show de hoje MPB, samba, bossa nova e blues. Adriana, você é professora de canto. Conta um pouco aí como é que funciona, se você tem escola, dá curso, como é que é essa coisa? Ah, sim. Eu sou professora de técnica vocal e canto-terapeuta também. Canto-terapeuta. Isso, é cantar para ser feliz. Olha, cantar para ser feliz. Isso, é muito importante. O canto desenvolve alegria. Com certeza. Aqui quem está batendo biela, isso deve ajudar bem. Nossa, serve assim, sabe, para autoestima, desenvolver alegria. E onde funciona isso? Harmonia. Eu dou aula na Savassi, no Fernandes Tourinho e no Planalto. Ok. Pode dar o telefone aí, direito comercial. Porque, afinal de contas, aqui você não paga nada. Aqui não tem jabá, mas também não recebe nada. Então, é a nossa retribuição aqui, pelo menos de fazer o seu trabalho. Para quem interessar, aula de técnica vocal e canto-terapia, 8735-6179. E tem a TIM, 7586-4796. A Adriana Lopes, em sua segunda apresentação, acompanhada do Estevão e do Alexandre Santos. O que que vem agora? Agora a gente vai cantar um samba de roda, né gente? Isso. Moro na Roça. Moro na Roça. Moro na Roça. É uma adaptação de tema regional, feito pelo Xangô da Mangueira. É aquela que fala aquele negócio, nunca morei na cidade. É, essa mesmo. É um samba muito bom. Isso é excelente. Muito bom. Esse show vai ser muito bacana, que a gente está com samba, tem rock e tem Paulo Morão. Nossa senhora. Depois eu vou chamar o Paulo Morão. Com certeza. Tá bom. Então vamos lá. Quem quer se lembrar da Roça. Isso. Moro na Roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber das novidades. Moro na Roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus. E o Nossa Senhora, eu moro na Roça. Moro na Roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber das novidades. Moro na Roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã, pra saber das novidades. Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola, ainda bem não sabe ler, já que é semestre de escola, eu moro na roça, moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Era tu e era ela, era ela, era tu e eu, hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu, eu moro na roça, moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades. Ai, danada, será que lá na roça a gente teria a satisfação de ouvir, de presenciar um show como esse? A TBC e BH, por enquanto, é só na TV a cabo, mas chegamos em qualquer canto através da internet. E daqui a um dia, ó, esse tal de WhatsApp, Line, aí chega a qualquer lugar. E a TV CBH está apresentando esse programa Som de Minas há muito tempo, agora em parceria com a TV Sete Lagoas, hein? Então, esse programa será exibido lá, também na TV Sete Lagoas, canal 9, TV a cabo, dirigida por Volney Santiago. Então, ele pode ser visto na televisão também lá em Sete Lagoas. E daqui a uns dias, nós teremos aqui apresentações de cantores lá de Sete Lagoas, instrumentistas. E talvez alguns programas sejam também gravados lá. Ok, Santiago? A Adriana Lopes, cantora, professora de canto. Não vamos conversar muito, senão perdemos a oportunidade de ouvir mais do que ela tem pra apresentar. Então, Adriana, nesse bloco ainda dá tempo para você fazer mais uma música. Ah, que ótimo. Agora é Pavilhão de Espelhos, Lula Queiroga. Foi gravado pela Roberta Sá, lindamente. Não, eu não me arrependi de nada, vida voa e o tempo é outro já. Eu vim aqui, você também. Tô aqui só pra saber, saudade só existe, ainda bem. Como num pavilhão de espelhos, eu te vejo multiplicada em mil. Você mudou e eu também, solta, vestida de lua na nuvem, dança como se dançasse pra ninguém, ou só pra mim, ainda bem. Sim, eu sei que vieram chuvas, noites cheias de céu vazio e vão. Cruzei o mar, estrada além, tô aqui só pra saber se existe, saudade ainda bem. Sim, eu sei que vieram. Como no pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Dança como se dançasse pra ninguém Ou só pra mim ainda bem Sim, eu sei que vieram chuvas Noites cheias de céu vazio e vão Cruzei o mar, estrada além Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa Ainda bem E agora eu peço o tempo Tempo para você tomar um copo d'água Um cafezinho Uma cervejinha gelada E continuando aí, enquanto nos aguarda rapidão Nós voltamos com o show de Adriana Lopes Vamos a um rápido intervalo Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi E aproveitar o melhor que a natureza proporciona A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos Além de uma cachoeira Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte em Riacino Faça hoje mesmo sua reserva Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br Ou pelo telefone 031-9888-7734 Pousada Seu Didi Natureza, conforto e tranquilidade Música Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Estamos de volta com os sons de Minas Apresentando o show de Adriana Lopes Acompanhada pelo violonista Alexandre Santos Estevam Maciel Desculpe E pelo guitarrista e cavatista Alexandre Santos Este programa está sendo feito em parceria com a TV Sete Lagoas Vai ser exibido aqui e lá em Sete Lagoas Pelo canal 9 da TV Acabo Você pode assistir esse programa aqui em Belo Horizonte No canal 6 da NET No canal 3 da OI Ou pela internet tvcbh.com.br Em qualquer parte do mundo A Diana Lopes vai voltar A alegrar A nosso dia A nossa noite de hoje Mas antes eu vou pegar um Camarada de surpresa Paulo Mourão, faz favor Cuidado para não pisar nos fios aí Chego aqui, por favor A gente está falando de Paulo Mourão Você está bom, meu amigo? Aqui, Paulo Mourão Paulo Mourão Boa noite Boa tarde Você vai usar o meu microfone Como você tem esse vozeirão todo, tá? Eu queria saber de você Que parceria, que projeto é esse De música regional Que a Diana A Diana diz que tem com você Rapaz, eu e a Diana Nós temos São canções que a gente canta Já tem dois anos Então é uma coisa muito bonita Esse show dela Eu estou fazendo uma participação Porque ela está mostrando O potencial dela vocal Que ela canta Eu não canto tudo Eu só canto o que eu consigo A Diana canta tudo, rapaz Canta bonito pra caramba Mas você canta com pão E faz de tudo Muito obrigado, Paulo Alegria Boa tarde, TV7 Lagos Boa tarde, TV7 Boa tarde, bom dia Cuidado aí, ó E nós voltamos com a Diana Lopes A Diana, o que vem agora? Agora um samba A gente continua de samba Desde que o samba é samba Muito bem Samba é sempre samba Samba é muito bom A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando Quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Soledão apavora Soledão apavora Soledão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando Agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo-te e ainda não raiou O samba é o pai do prazer O samba é o filho da dor O grande poder transformador A tristeza É senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Soledão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando Eu mando a tristeza Eu mando a tristeza Os espectadores da TV a cabo Aquele abraço As internautas de todo mundo Que estão nos assistindo aí Através do nosso site tvcbh.com.br E se você é cantor Instrumentista Que quiser se apresentar em Sousa e Minas Faça sua inscrição Através desse site Que você será nosso próximo convidado Ok? Ana López Estevão E Alexandre Dia 13 de maio Às 20h30 No Centro Cultural da UFLG Todos convidados Entrada gratuita Ok, vamos para este dia Um grande show Entra aqui Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só Na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Uma fagulha tão só Na idade do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma portada de Deus Somos um breve pulsar No jardim do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu A mesma idade Que a idade do céu Calma Tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Deixe que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu Todo dia bom Infelizmente uma hora acaba Mas esse problema pode ser revisto aí Pelo nosso site tvcbh.com.br Muito obrigada Diana Por sua participação Eu que agradeço Obrigado Estevam Obrigado Alexandre Lúcio Obrigado Paulo Por sua presença Obrigado Edvaldo Pela produção Rafael Lima No controle Obrigado a vocês Telespectadores Por sua audiência Continuem conosco Na tvcbh 19 anos no ar E obrigado Sete Lagoas Por sua audiência também Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais